Música Fala galera, saudações tricolores, Salto Leão chegando com mais notícias do Fortaleza A bola da vez são as contratações, ontem foi anunciada mais uma negociação que deve se concretizar por toda a próxima semana Mais um zagueiro, e com essa contratação a defesa do Leão está pronta para a temporada de 2022 Torcedor, quer acompanhar o passo a passo das contratações do Fortaleza? Se inscreve aqui no Salto Leão, aciona o sininho das notificações e fica por dentro de tudo Wagner Leonardo, um jogador que foi revelação nas categorias de base do Santos, deve ser emprestado ao Fortaleza Wagner Leonardo tem 22 anos, mas tem muito potencial Galera, pela idade dos novos contratados do Fortaleza, o tricolor deve ser um time bem intenso na próxima temporada Mas vamos falar de Wagner Leonardo, eu apresento a você torcedor os números do jogador Em 2021 o atleta atuou pelo Náutico, onde foi destaque, em seguida foi chamado pelo Fernando Diniz para atuar no Santos Ao todo atuou em 39 jogos, sendo o titular em 30 deles O atleta ganhou 65% dos duelos defensivos e 64% das disputas por bola aérea 88% dos passes de Wagner Leonardo são passes certos Ele cometeu 53 faltas na temporada, tomou 11 cartões amarelos e nenhum vermelho, não foi expulso O jogador tem bons números, Wagner Leonardo foi o principal jogador do Náutico na temporada Foi titular no Santos de Fernando Diniz e com a chegada de Carilli o jogador perdeu espaço A diretoria do Santos vê com bons olhos o empréstimo para o Fortaleza Que é a mais importante vitrine do futebol brasileiro Vamos entender um pouco da posição de Wagner Leonardo, torcedor tricolor Dentro de campo, veja só como se movimenta o Wagner Leonardo Está na tela o mapa de calor Como dá para perceber, é um jogador que se movimenta bem pelo centro-esquerdo do campo É mais um que vai brigar com Tite pela posição Embora ele seja zagueiro, ele estreou ano passado como profissional na lateral esquerda do time do Santos Jogou a Libertadores pelo Santos como lateral esquerdo Em 2021, já jogou como zagueiro É um jogador que se encaixa muito bem no esquema técnico de Juan Pablo Voivoda Por conta da sua intensidade, por conta de sua polivalência Ele tem tudo a ver com o tricolor de aço Então, a gente já sabe que dentro de campo, dentro de uma mesma partida Ele pode atuar como zagueiro e também como lateral esquerdo E até como ponta, jogando um pouco mais avançado Como chegou a jogar no time do Hélio dos Anjos Essa é a nossa análise inicial sobre o jogador Wagner Leonardo Que está na iminência de fechar contrato por empréstimo com o tricolor de aço Com essa contratação, como eu disse no começo, a defesa do tricolor se define para a próxima temporada Torcedor tricolor, quer acompanhar tudo, cada detalhe sobre o Fortaleza Esporte Clube em tempo real? Se inscreve aqui no Solta o Leão Aciona o sininho das notificações Forte abraço, galera Saudações tricolores E solta o leão!